Eliminatórias, né, porque eliminou a Itália, pois é, mas ontem também saiu da Copa. Polônia de Lewandowski também garantiu vaga. Na África, a gente tem Marrocos, Gana, Tunísia, Camarões e Senegal. Destaque para essa classificação de Senegal, o jogo foi contra o Egito, Salah, foi para os pênaltis, o Salah isolou e o craque Mané acertou a cobrança que garantiu vaga. Já são 27 seleções classificadas, ainda tem mais 5 aí na briga. E sexta-feira tem o sorteio dos grupos da Copa, transmissão da Globo, uma da tarde, mas olha só quem foi apresentada hoje de manhã, a bola oficial, a gente já conheceu, nome árabe. Vamos começar a treinar, né, gente, até lá para estar bem. Al-Hilá, que significa a jornada. Ela é inspirada na cultura, arquitetura e na bandeira do Catar, está aí, ó, apresentada oficialmente para vocês. Muito bom, prazer em conhecê-la, veremos muito ainda. Vamos lá para as nossas últimas notícias, Rodrigo. Uma carga com doações para os ucranianos, que saiu de São Paulo no fim de semana, chegou à Romênia. São 4 toneladas de alimentos, materiais de saúde, foram arrecadados pelo Movimento União Brasil, em parceria com empresas privadas. Parte da carga foi entregue na fazenda de uma brasileira que recebe refugiados no país. E a outra parte seguirá para a Ucrânia, que não falta a gente precisando de ajuda por lá, não é? Boa quarta a todos e até amanhã. Daqui do Planalto Central do Brasil, vamos para os desdobramentos de um dado de agora há pouco, da economia brasileira. O índice geral de preços mercado IGP-M ficou em 1,74% neste mês, segundo a informação da Fundação Getúlio Vargas. O índice acumula alta de 5,49% no ano e de 14,7% em 12 meses. O último reajuste de preços de combustíveis, claro, influenciou o resultado do IGP-M, serve de parâmetro para reajuste do aluguel. Bom dia, bom dia a todos. Bom, Estados Unidos e Rússia são inimigos lá na guerra da Ucrânia, mas no espaço os dois países são amigos, colaboram. O astronauta americano acabou de voltar à Terra junto com dois cosmonautas russos, chegou à Terra numa cápsula russa e o Mark van der Heij acaba de entrar para a história como o astronauta americano que mais tempo ficou em órbita. Foram 355 dias em pleno espaço. Boa quarta-feira, gente. Até amanhã. E a União Europeia afirma que vai trabalhar com os países do bloco para garantir o suprimento de gás depois que a Alemanha acionou um esquema de emergência no caso de uma possível suspensão do abastecimento da Rússia. Moscou exige que o pagamento seja feito em rublo à moeda nacional, algo que a União Europeia se recusou a fazer até agora. Essa é uma questão sensível para a Europa porque 40% do gás consumido no continente vem da Rússia. Boa quarta a todos. Até amanhã. Boa quarta. Obrigado. Olha, vem aí, Ana Maria Braga, mais você. Bom dia, Ana. Bom dia, Chico. Bom dia, Aninha. Bom dia, Carol. Bom dia. Hoje a gente tem aquele nosso café da manhã com o eliminado do BBB. E teremos o barão da piscadinha, o Lucas, que já está lá nos nossos estúdios da Globo Rio, para o nosso café da manhã. E vamos falar de amor, de dor de cotovelo, de como ficam as relações com os top 10 que estão na casa agora. E na culinária eu vou ensinar a preparar uma pizza caseira, mas muito diferente. Ela é quase uma pizza vegana, porque leva iogurte, queijo, pimenta, outras delícias na massa. Ela é muito diferente. É já, já. Combinado, então, vocês de casa. Fica com a Ana Maria, com mais de você. Ótima quarta-feira e até amanhã aqui no Bom Dia Brasil. Bom dia para vocês. A gente se vê amanhã. E obrigado pela sua audiência no grande Recife, em especial Ipojuca, que está fazendo 176 anos. Suave na nave. Vamos nessa. Bom dia, Brasil. Oferecimento Fiat. Está começando Mais Você, apresentado por Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Tchau, tchau, tchau.